Baiana 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 que entra no samba só fica parada No samba não canta, não tome nem nada Não sabe deixar uma cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira E mexe, mexe, dá a mão nas cadeiras E deixa a mão sada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada No samba não canta, não tome nem nada Não sabe deixar uma cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira E mexe, mexe, dá a mão nas cadeiras E deixa a mão sada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba! Só vai Bahia, Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e bate Viver os aninhos dizendo eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba só fica parada No samba não canta, não tome nem nada Não sabe deixar uma cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira E mexe, mexe, dá a mão nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba! Salve a Bahia, Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e bate e vir os aninhos dizendo eu sou filha de São Salvador Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é boa pro rima Que o vento vai levando pelo ar Ela é boa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja medo sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a coisa assim De rio ou de pirata ou de jardim Pra tudo se acabar na quarta-feira O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando tem vez ao morro toda a cidade vai andar O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando tem vez ao morro toda a cidade vai andar O morro pede passagem O morro quer se mostrar Abre uma lação O tamborim vai falar É um, é um, é dois, é três É cem, é mil, a barucar O morro não tem vez Quando tem vez ao morro toda a cidade vai andar O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando tem vez ao morro toda a cidade vai andar O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando tem vez ao morro toda a cidade vai andar E o que ele fez já foram demais E o que ele fez já foi demais Tchau, tchau, até o dia 3 de junho E o dia 7, o dia 8, vai cantar, vai cantar Tu vai cantar, vai cantar, ei E o dia 8, vai cantar, vai cantar, vai cantar